Domingo, gente, e vamos para mais um vídeo de crochê. Eu quero gravar um vlog pra vocês do meu dia, tá? Pra vocês verem o que é que eu tô produzindo de crochê, tá bom? Então, eu quero começar esse vlog agora, vai dar 11 horas. Eu acabei de gravar um vídeo. Quem for assistir esses vídeos em sequência vai ver que eu acabei de gravar um vídeo aqui com essa mesma visão que vocês estão vendo aqui. Eu só desliguei a câmera e liguei de novo, tá? Então, vamos para o vlog, tá? Hoje é domingo. O que eu quero fazer no domingo hoje? Tá? Eu tô aqui gravando esse vlog. Eu terminar de fazer esse vlog, eu vou terminar de arrumar minha casa, vou fazer a comida e depois, gente, eu vou cuidar das crianças e vou fazer meu crochê, tá? Então, agora, no crochê, eu parei. Tá? Eu vou só terminar de gravar o vídeo, eu parei por agora, tá? Porque eu tô até arrumando já a casa, aí eu lembrei de gravar vídeo, então eu decidi dar uma pausa aqui e gravar meu vídeo. O que eu quero fazer hoje? Hoje, gente, eu vou terminar de fazer esse centro de mesa tulipa, tá? Aí eu quero passar o verdinho nessas flores aqui e fazer mais flores aqui. O verdinho que eu tô fazendo é esse aqui, ó. Esse daqui, eu vou passar nesse aqui, ó. Nessa flor aqui. E esse aqui, eu vou passar nessas daqui, tá? Só que eu preciso fazer bem mais flores pra essa aqui, tá? Porque é o jogo de cozinha e eu vou fazer bem mais flores. Mas eu acredito que eu vou fazer essas flores só à noite, tá bom, gente? Não sei se eu vou gravar o dia todo ou se eu vou gravar de noite também, porque de noite é o horário que eu mais faço crochê, né? Vou ver certinho como é que eu vou me organizar. Uma outra coisa que eu vou fazer também, hoje ainda, é finalizar essa peça aqui, ó. Eu preciso, gente, colocar esses verdes aqui, ó. Ó, gente, eu tô com... Ó, eu vou colocar esses verdes aqui, ó. Eu tô muito gripada ainda, gente. Peguei uma gripe, uma virose daquelas. Tá, tô ainda encarando os catarros que tá vindo. Mas olha só. Vou colocar esses verdes nesses dois americanos. E vou embalar, gente. Vou embalar esses americanos aqui e vou gravar pro canal, né? Vou gravar mostrando pra vocês certinho quanto eu gastei de material, que material utilizei. E é isso, gente. Também vou fazer o arremate dessas peças e vou gravar também, tá? É isso que eu vou fazer hoje, tá bom? Eu espero que dê tempo de eu conseguir fazer tudo isso, tá bom? Pelo menos os arremates, gravar o conteúdo, fazer a embalagem, porque eu acredito que amanhã eu já vou enviar essas peças pro correio, tá? Amanhã ou na terça-feira, no máximo, tá? Mas eu quero muito enviar amanhã. Então é isso, gente. Nossa visão tá assim, ó. Depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que tá rodando, o que que tá acontecendo aqui. Vingou, gente. E nós estamos aqui como em produção. Vem muita coisa linda por aqui, olha só. Muitas flores. Vou finalizar essa peça aqui, olha só. E aqui já nós temos uma peça finalizada. Estou aqui na arrumação da minha casa, gente. E decidi vir mostrar pra vocês uma coisa aqui que eu comprei esses dias agora, tá? Tudo da Shopping. Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição, tá bom? Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui é rapidinho, tá? Depois eu mostro pra vocês com mais detalhes. No próximo vídeo, alguma coisa assim. Vou ver bem certinho, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu comprei um kit empreendedora, tá? Já estou usando, tá? Isso aqui fica muito lindo nas coisas, tá? Veio esse aqui, ó. Sua encomenda chegou. Registra esse momento. São adesivos pra gente colocar no saco, tá? Naquele saquinho plástico. Veio essa caneta aqui, ó. Pra anotar, anotar. Escrever as coisas bem aqui, ó. Escreve o nosso Instagram bem aqui. Pelo que eu percebi, é pra usar aqui, ó. Pra escrever, tá? E esse cartão, gente. Que coisa linda esse cartão. Olha só. Você vai brilhar. E nós ficamos felizes em compartilhar este momento com você. Registre esse momento. Marque a gente nas redes sociais. Olha só. Obrigada. E o cartão tá aqui. Eu já tô usando. Gente, isso daqui é muito cheiroso. Eu já indiquei pras meninas que eu sempre que eu tô conversando no Instagram. Instagram e já no WhatsApp. E algumas já compraram, tá? Algumas já compraram esse kit aqui. Por indicação minha. E eu tô muito apaixonada, tá? Uma outra coisa. Olha só. Veio essa frase aqui. Ninguém conhece as suas lutas, tá? Eu vou ver se eu consigo colocar uma foto de um negócio que eu editei. Que eu mandei pra cliente, tá? E essa semana eu mandei umas peças de crochê. Então, eu vou tentar colocar uma foto aqui na edição. Pra vocês verem como foi que ficou o brinde junto com esse negócio aqui, tá? E olha a outra coisa que faltou. Gente, eu queria muito esses cartões. Faz muito tempo que eu queria esses cartões, tá? Esses cartões com frases motivacionais. Porque eu acho que é muito legal a gente abrir a nossa peça que a gente comprou. E ter essas frases motivacionais. Olha só. Quando a gente menos espera, coisas maravilhosas acontecem, tá? Ele só vem na... Essa escrita aqui, gente. Só vem aqui. Caiu aqui. Depois eu vou arrumar direitinho. Só vem escrito aqui na parte da frente, tá? Aqui na parte de trás é liso. Não lembro se eu paguei 45 reais nele. Foi alguma coisa assim nesse kit, tá? Esse aqui também. A parte de trás é lisa. Só essa aqui que tem esse obrigado aqui. E aqui esse daqui, tá? Uma outra coisa que eu achei muito bom, gente. É esse cheirinho. O cheiro de chiclete, gente. Maravilhoso, tá? Vou falar uma coisa pra vocês. Eu não espirro direto na peça de crochê. Um exemplo aqui. A gente comprou esse jogo de cozinha. Eu não tô espirrando direto na peça. Eu tô espirrando no brinde, tá? Porque, tipo... Um exemplo. A cliente não gostou do cheiro. Na peça dela não tem. Mas no brinde que eu tô dando, que é um brinde, eu tô espirrando. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu abri uma embalagem porque chegou isso aqui, ó. Chegou minhas etiquetas e eu queria colocar etiquetas nas peças, tá? Eu peguei e fui abrir. Gente, eu abri e veio esse cheiro aqui. Meu Deus, eu fiquei apaixonada. Olha que eu não sou de senso, de gostar muito de cheirinho, assim, delicado, né? Por causa que eu sou uma pessoa difícil de cheiro. Mas eu amei o cheiro quando eu abri, tá? Então, eu vou tentar colocar o link aqui pra vocês, tá bom? E foi isso dessa caixa aqui, tá? Gente, eu espero que vocês gostem de vídeo longo, tá? Porque se vocês gostarem, eu vou amar ficar gravando esses vídeos, assim, pelo menos uma vez na semana pra vocês. De tudo que eu tô fazendo aqui, tá? Ah, isso aqui, ó, gente, foi o que chegou, tá? Primeira vez que eu tô comprando etiquetas, tá? Também comprei na Shopping. Essas redondinhas aqui, ó. A única coisa que eu não gostei porque elas são muito grandes, eu queria elas menor. Na próxima vez eu vou ver se eu acho uma loja que faça menor, tá? Elas são grandonas. Pra quem gosta delas grandes, elas são muito boas. Eu abri, tirei a película. Quando eu for edito, quando eu for colocar uma aqui, ó. Calma aí, gente. Deixa eu tirar uma aqui pra vocês verem. Ela é linda, 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 linda mesmo. Muito bonita essa aqui, ó. Eu tirei a película dela de uma dessas daqui. Tem que tacar película ainda, tá, gente? Mas eu tirei a película. Gente, ela é muito linda. Mas é que eu falei pra vocês. Eu achei ela muito grande. Eu queria 1.5. Só que a loja falou que a minha loja era muito grande, né? Não cabia aqui dentro. Mas ela é muito linda, tá? E aqui eu tô apaixonada que eu vou comprar novamente. Já tô tentando juntar dinheiro lá. Que eu usei o... Pra me comprar, eu usei o meu Chopin. Meu Chopin é filhado, porque eu sou filhada da Chopin, né? Então eu usei isso daí, tá? Pra me conseguir comprar essas etiquetas lá na Chopin. Olha só. Isso aqui é uma lindeza só. Tá vendo, gente? É muito lindo. Eu fiquei muito apaixonada por isso daqui, ó. Muito lindo mesmo. Aí, ó. Eles também me mandaram o brinde, tá? Eu vou deixar o link da loja aqui pra vocês, tá? Eles me mandaram esse daqui de brinde. Tentar mostrar aqui pra vocês. Um mais lindo que o outro, tá? Eu gostei bastante desse aqui, ó. Olha só. Na próxima vez eu quero comprar umas cores diferentes, tá? Aí tem esse daqui. Eu quero usar, gente... Essas etiquetas que eles me mandaram de brinde. Pra me colocar nos brindes das minhas clientes, tá? Eu acho que vai ficar muito bonito. Colocar nos porta-copos. Alguma coisa assim, tá? Olha só. E, ó. A loja que eu comprei foi essa aqui, ó. Não é patrocínio, tá bom? Etiquetas de Natal. Eu gostei muito deles, tá? É muito bonito as etiquetas deles. Olha só. Principalmente esse daqui. Que nem eu falei pra vocês. Eu gostei muito mais dessa aqui. Essa aqui, ela é muito linda. Só que eu achei ela muito grande. Eu queria a menorzinha. As clientes me explicaram que a minha loja era muito grande e não cabia dentro. Aí eu vou ver se eu consigo achar uma outra empresa pra fazer com a minha loja cabendo dentro, né? Por causa que eu quero que eu coloque a minha loja assim, ó. Eles conseguiram fazer... Deixar bem certinho, do jeito que eu queria. Eu vou tentar tirar aqui a película pra vocês verem como ela é brilhosa. Olha isso, gente. Olha só. Tá? Do jeito que eu quero, olha. Certinho. Igualzinha a minha loja. Ateliê Narelle Crochê. Só que eu achei ela bem grandona pra suplar, tá? Pode ser que depois eu mude de ideia, tá bom, gente? Mas assim, eu fiquei apaixonada, tá? Aí uma outra coisa que eu comprei também foi pano de prato. Tá bem aqui, ó. Não vou mostrar pra vocês coisa por causa que assim... Tá no endereço aqui, tá? Foi esses aqui, ó, gente. São pano de prato, pé de galinha. Que era uma outra coisa que eu queria muito, tá? Eles são assim, ó. Tá vendo? Esses daqui que eu queria muito. Eu comprei na Shopping também, tá? Ainda não... Faz dias. Eu acho que tem uns 15 dias que esses panos estão aqui. Então eu não consegui fazer nenhum, gente. Pra vocês verem como a minha vida tá corrida. Eu não consegui fazer nenhum. Aí eu comprei mais pano de prato. Depois eu vou mostrar pra vocês. Só que esses panos que eu comprei ainda vai demorar pra chegar ainda um pouquinho, tá? Mas esse aqui vai ser pra mim começar a fazer. Eu quero ver se eu tenho pelo menos uns 10 panos prontos para o dia das mães, tá? Então, gente. Já volto aqui com mais coisinhas, tá bom? Deixa eu terminar aqui que eu quero muito voltar a fazer meu crochê, tá? Terminar de fazer as coisas que eu tô fazendo aqui. Já tô passando o verde aqui, ó, gente. Sabe uma coisinha que eu tava vendo aqui? Eu acho que eu perdi uns coisinhos desse. Agora eu vou ter que fazer um outro. Mas eu já passei o verde nesse aqui. E tô fazendo esse aqui, tá? Aí daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como é que tá indo aqui o crochê. Gente, eu voltei aqui pra me finalizar o vídeo com vocês, ó. Domingo. 23 horas e 17 minutos. E eu quero mostrar pra vocês o que eu consegui fazer, tá? Já estou bastante cansada. Tá bom? Bastante cansada mesmo. Minhas crianças já estão toda a mão dormindo. Tá só eu aqui fazendo crochê. Teve um tempo que eu tava indo até mais tarde, gente. Mas agora, chega nesse horário, eu tô muito cansada. Eu acordo bem cedo, aí tem que ficar levando, pegando meus filhos na creche. Fora as outras coisas que eu faço também no dia a dia, né? Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui fazer. Tá? Ó, eu fiz os arremates desse jogo de cozinha. Eu tô com as minhas etiquetas aqui. Eu queria muito colocar elas, gente. Muito mesmo. Tá aqui, ó. Eu queria colocar aqui. Tô pensando ainda onde é que eu vou colocar essas etiquetas. Se eu vou colocar aqui na pontinha, ou se eu vou colocar bem aqui. Dá pra ver? Ó, aqui ou aqui. Mas eu tô com as etiquetas bem aqui. Eu não consegui colocar. Consegui terminar o arremate agora, tá? Tá aqui ainda. Aí tá. O que foi que eu fiz depois disso, tá? De crochê, essas duas flores. Foi as últimas duas coisas que eu consegui fazer agora. Tá? Duas flores pra aplicação. Tá faltando mais duas e as folhas, tá? É um jogo de banheiro que eu tenho pronto já tem uns dias já. Só tá faltando fazer a aplicação e fazer dois americanos pra essa cliente, tá bom? Aí depois acaba sem comenda. Graças a Deus. Aí, gente. Lembra que eu tava com o Penis Square? Eu acabei perdendo um, né? Aí eu fui e fiz. Depois eu fui e achei o que eu perdi. Aí, ó. Eu finalizei, ó. Passei o verde. Gente. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Esse escoe amarelo, ele fica muito bonito. Com esse verde aqui, tá? Esse verde é a folha de louro, tá? Esse amarelo e o outro amarelo, raio de sol, fica muito bonito com essa folha de louro. Olha só. Quando eu comecei a fazer, eu ia colocar a folha normal. Aí eu lembrei que eu sempre coloco esse folha de louro aqui. Eu tinha, eu peguei, foi e coloquei. A folha normal que eu tô falando é esse aqui, ó. Aí uma outra coisa que eu fiz também, que eu tava precisando, era de brinde pras clientes, tá? Eu tô precisando de mais. Porque, gente, que a pessoa que comprou esse jogo aqui, eu já mandei porta-copio pra ela de brinde. Preciso fazer alguma coisa urgentemente pra me colocar nesse pedido aqui, tá? Só não sei o que eu vou fazer ainda. Aí, ó. Eu já tava com esse pronto, ó. Esse ali no lilázinho. Eu tava com essas duas bases prontas. Aí eu peguei e foi. Passei só esse detalhe aqui. Nas duas, tá? Aí uma peça que eu terminei e comecei hoje. Caiu a agulha aqui. Meu espaço é bem pequenininho, gente. Esse centrinho de mesa, tá? Tulipa tá toda finalizada. Falta só eu colocar etiquetas também, tá? Ele é um pedido da Shopee. Tá bom? Eu finalizei ele. Tirar ele da minha lista. O cliente comprou esse no ar de semana. Aí eu peguei e foi. Fiz. Próxima sexta foi no sábado. Aí eu peguei e fui lá e fiz, tá? Ele. Ele fica com 45 centímetros, gente. Eu vendo na Shopee ele por 39 reais. Aí ele tem desconto, né? Não lembro mais quanto é que fica de valor. Com desconto, tá bom? Mas fica com... Acho que fica uns 20 e poucos reais, tá bom, gente? Então é isso, tá? Eu vou finalizar o nosso vídeo por aqui. Eu vou editar esse vídeo. Vou postar. E se tudo der certo, eu vou ficar gravando meu dia de crochê. Mas assim, eu vou gravar o final de semana, porque o final de semana é o final de semana que eu mais faço crochê. Porque um exemplo, amanhã, gente, amanhã vai ser um dia que eu não sei se eu vou fazer crochê de dia, tá? Provavelmente só à noite. Então não vai dar pra me gravar. Porque não vai ter nada de crochê pra mostrar pra vocês. Então, eu vou finalizar nosso vídeo por aqui. Vão acompanhando aqui o canal. Que eu quero mostrar mais coisas pra vocês aqui no meu crochê, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo pra todo mundo. Obrigada por quem assistiu aqui no final. Até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!